Já voltaram aos treinamentos após quatro dias de greve. O grupo profissional anunciou a paralisação das atividades depois de enfrentar o Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como forma aí de cobrar respostas da administração a respeito dos salários atrasados. O presidente Sérgio Santos Rodrigues tem reunião marcada hoje com empresários próximos ao clube para tentar resolver a crise. O objetivo é levantar recursos para pagar os salários atrasados de todos os funcionários do clube. Em carta publicada, os jogadores alegam que chegaram a ter seis meses de salários atrasados nesta temporada. De acordo com o levantamento do Cruzeiro, o valor em aberta é de nove milhões de reais. Esse valor inclui salários, férias, FGTS e também a parcela do 13º salário de 2020. Vale lembrar que o Cruzeiro também não pode registrar novos jogadores devido à punição imposta pela FIFA por dívidas que giram em torno de 14 milhões de reais. O clube deve o Mazatlan, do México, pela contratação do Riascos e o defensor, do Uruguai, pela contratação do Arrascaeta. Esses dois jogadores não fazem mais parte do plantel da equipe. O Cruzeiro volta a entrar em campo na sexta-feira, às nove e meia da noite, contra o Havaí, em Florianópolis.